Fala pessoal, eu sou o Sheik e hoje eu vou contar pra vocês como eu fiz aqui pra comprar a Q3, né? Nossa Q3zinha aqui, ó, né? Eu fiz um projetinho pra comprar essa Q3 e essa daí, ó. E vou explicar em detalhes como a gente fez pra comprar ela. Usando o Day Trade pra conseguir fazer o dinheiro dela. Quem tá chegando no canal agora, ó, sou o Sheik. Inscreva-se aí no canal e pegue o material gratuito. Todos os dias a gente conversa aqui sobre Bolsa de Valores, mercado financeiro. E a gente vai passando, ó, como que a gente trabalha, qual é a nossa visão aí de mercado. Como as análises, faço as análises todos os dias aí. Os estudos, né? Estudo baseado nas minhas técnicas. E pra você que tá chegando no mercado, tem uma ideia do que eu faço. Do que eu faço pra fazer meu dinheiro diário, tá? Diário. A ideia sempre é passar noções pras pessoas ficarem consistentes. Começarem a entender um novo, uma nova economia. Olha aí a lei, ó. Uma nova economia, entendeu? Uma nova... Mudou tudo, né? Está mudando tudo. Hoje você percebe que tudo está sendo desmaterializado. A pessoa começa a entender que não precisa mais de nada. Só um aplicativo ali pra tá resolvendo as coisas aí na vida. E pra ganhar dinheiro também. Você precisa só de um aplicativo, uma conta em corretora e de um dinheiro. Você não precisa ter uma franquia, ter um lugar físico. Você não precisa ter um emprego em determinado lugar. Você tem liberdade territorial, liberdade financeira, liberdade de tudo. Tá? Olha, Leandro. Olha que show. É um carrinho show, cara. Carrinho moderninho. Top demais. Então, pessoal. Eu comecei a fazer esse projeto. O Rotina do Trader. Pra justamente comprar a Q3, né? Fui lá, vi a Q3. Gostei do carrinho e tal. E não tinha nem motivo de estar comprando esse carrinho e tal. Mas eu falei assim. Ah, vou materializar isso aí. Porque a galera fica muito assim. A galera perde muito no começo. Por quê? Na Bolsa de Valores, a gente tem a pessoa informada. A pessoa que estuda, né? Que tem conhecimento. A pessoa que tem mais ou menos conhecimento. Sabe analisar. Sabe ver tudo. Mas não sabe fazer dinheiro. A gente tem o cara que é totalmente desinformado. E fica experimentando. E a gente tem o louco. Na Bolsa de Valores, o mercado é assim. A gente tem o louco. Como o louco? O cara vem, bota dinheiro. Bota bastante. Alavanca bastante. Perde tudo rápido. Esse é o louco do mercado. E essas pessoas dão muito dinheiro para o mercado também. Então a gente não pode ignorar isso aí. Tem que deixar vir. Enquanto não quer aprender. As pessoas vão dar bastante dinheiro para o mercado. Eles alimentam o mercado. Infelizmente de um jeito ruim, né? Mas eles estão alimentando o mercado. Quem sabe depois de aprender um pouco. Ele começa a ganhar. Equilibrar com perda e com ganho. Até começar a ganhar um pouco. Fazer um negócio normal, né? Mas por enquanto ele vai perdendo. Aí depois que você fica consciente das coisas que você está fazendo no mercado. Dentro de todo o contexto de aleatoriedade do mercado. E seguindo alguns padrões aí que são repetitivos. E a matemática de toda essa coisa, né? A gente consegue fazer um dinheiro consistente. E foi o que eu fiz. Eu coloquei 5 mil reais. E comecei a buscar todos os dias 5 mil reais. E não saquei, tá? Foi fazendo 5 mil. Mas 5 mil no outro dia. 5 mil no outro dia. E parando. Inclusive esses vídeos estão todos gravados. Aí no Rotina do T. A primeira temporada. A segunda temporada. Na verdade eu estava fazendo 2.500 em cada mini índice. 2.500 em mini dólar. Às vezes fazia 5 mil e um. O outro não operava. Às vezes geralmente era 2.500 reais por... Cada um. Mini índice e mini dólar. Foi um projetinho bem tranquilo de fazer. Lembrando. Para quem tem experiência. Para quem tem estratégia. Para quem sabe fazer. Então em 2 meses e 2 semanas. Eu fiz 245 mil. E é o valor desse carro. Fui lá. Fiz o valor desse carro. Só que daí. Eu continuei com a Rotina do Trader. Para mostrar para vocês. Que dá para fazer. Ser consistente todos os dias. E tal. E aí eu comecei a fazer. Mais. Mais de 5 mil. Comecei a fazer. Dias que eu só fazia 10 mil. 10 mil semanas. Só 10 mil. Aí o pessoal. É muita coisa para iniciante. Cara. Mas a ideia. Não é. Não é. O iniciante tem que ver que é possível. E é replicável você fazer isso. Por isso que nesses últimos dias. Nesses últimos 2 meses. Eu venho fazendo média de 15 a 20 mil reais todo dia. Para mostrar para vocês. Que dá para vocês fazerem isso aí. Desde que. Sigam estratégias. Sigam métricas. Sigam valores corretos. Sigam tamanho de conta correto. Tá. Então a gente passa para vocês. A noção da consciência. Quando você. Já é um cara o que? Com informação. Com estratégia. Com tudo definido. E quando você não tem isso. Você não consegue. Fazer o que eu fiz ali. De fazer todo dia lá. E parar. Faz seus 2.500. Para. Por quê? Porque você não está acostumado com o mercado. Tem gente que está vindo para o mercado. Não sabe nem o que é o mercado. E está querendo fazer dinheiro. Então tem uma. Tem uma. Tem uma cronologia ali. Primeiro você aprende. Depois você se acostuma com o dinheiro. Depois você faz. Tudo que você quiser ali. Lógico. Não vai fazer um milhão por dia. Não. Não vou falar que não faz. Porque tem gente que faz. É. Banco. Pode fazer. Tem muito dinheiro. Agora o cara sem dinheiro nenhum. Fazer dinheiro. É meio fora de lógica as coisas. E aí o cara sem informação. Sem dinheiro. Querer fazer dinheiro. Piorou. E aí aquele cara com muito dinheiro. Fazendo qualquer coisa. Querendo ganhar dinheiro. É o louco do mercado. Tá. Então assim. A gente tem que ter essa coerência. Quando está falando de mercado. Para a gente não se pegar. Fazendo besteira. A gente não pode se pegar. Fazendo bobeira. Tá pessoal. Então esse projetinho que eu fiz aí. Do Rotina do Trader. Começou. Por causa da Q3. É possível tirar dinheiro do mercado. Eu materializei ali. E agora. Eu quero fazer outro projeto. Tá. Estou perguntando para a galera. Perguntei lá no Instagram. Só que o pessoal falou. Ah. Faz mil reais por dia. Isso é muito básico. Vamos materializar a coisa. Vamos materializar. Vamos fazer um negócio. Legal. Ah. Mas faz cem mil reais. Cara. A continha aí. Eu fazendo esse valor. Que eu estou fazendo. Em cinco dias. Ela já estava com 85 mil. Tem que ser um negócio. Sei lá. Vamos fazer um negócio pequeno. Então. Fazer. Tem que ser um negócio assim. Quando vocês fazem um projeto. Tem que ser. Começo. Meio. Fim. Prazo. Tudo certinho. Igual eu fiz da Q3. Eu falei. Não. Eu vou fazer cinco mil. Eu sabia que. Ia demorar uns dois meses e meio. Três meses. Para fazer o dinheiro. Estava mostrando para vocês. Todo dia ali no Rotina. Que dá para fazer o dinheiro. Dá para fazer o dinheiro. Mostrando. Sem. Sem. Como é day trade. Como a gente faz todo dia. Mostrei todos os dias isso aí. E deu para fazer. Então. Eu vou pegar. Algumas ideias aí. De vocês. A gente vai fazer um mix. Pra. Vou fazer um mix. Pra gente. Fazer um projetinho ali. Real. Tá. Vou fazer um projetinho real aí. Do que a gente. Precisa fazer. Tá pessoal. Então. Saque o Rotina. E vamos ver. O que a gente tem para hoje. Então. Vamos ver aí. O que a gente. Faz aí. Para um projeto. Me dê sugestões aí. Nos comentários. Tá. Esse aqui é meu home office. E hoje aqui ó. Como a gente faz dinheiro todos os dias. Deixa eu mostrar aí para a galera aí. Isso eu até já. Tava. A gente está mostrando aí a D. Assim. No decorrer do dia. As. As. As entradas. Nosso trades. Que a gente está fazendo junto ali. Tá. A gente não faz junto. A gente vai explicando. E tal. Um outro trade. Eu faço junto. Então. Aqui ó. No índice. Oito mil setecentos e. É. Setecentos e trinta e um. Tá. No mini índice. Tá. A gente já parou de operar. Uma hora da tarde. Tá pessoal. Já parou de operar a continha aí. Tá. E na outra conta aqui ó. Oito mil. Duzentos e sessenta. No dólar. Tá. No dólar aqui ó. Oito mil. Duzentos e sessenta. Totalizando. Totalizando. Dezesseis mil. Novecentos e noventa e um. Tá. E já parou. Tá. Já parou. Tomou um stop de setenta e seis reais. Tá. Stop de setenta e seis reais. Ali é o bitcoin. Tá. Vinte e um mil ali. Tá. Então já paramos aqui ó. Meio dia e quinze. Já tinha parado aí de operar. Tá. Então a gente respeita o horário. Quase dezessete mil reais. Então dessa forma. Quando a gente já sabe operar. E já sabe entender. O que a gente tá fazendo. Fica mais tranquilo. Pra gente operar. Aqui na continha aqui. Eu tô mantendo duzentos reais cada conta. Tá. E. E. Pra manter também. Aquele lance de consistência. Que você com uma conta pequena. Também pode fazer. A gente tá passando. Só que hoje foi um dia muito bom. Então eu tentei segurar a galera. No trade legal. Entra aí no Instagram. Arroba. ShakeTraderPro. Aí acompanha lá. Aqui é o seguinte ó. A gente. Quando é. Tá muito bom assim. A gente pega essa venda aqui ó. A gente pegou essa venda cravada aqui. Aí pegou a compra aqui ó. A compra. Alvo. Segurou. Deu a venda aqui. Ou a venda aqui. Segue uma parcial aqui. E segue com o preço. Tá. Rompeu aqui. Você pode entrar de novo. E ó. Alvo nosso aqui ó. Gravou o alvo. Acabou. Rompeu a linha de tendência. Ou ele testa mais uma vez aqui pra baixo. A gente faz a reversão. Agora não interessa mais esse momento. A tarde a gente volta aí. Se tiver alguma coisa. A gente faz mais uma grana. Tá. O dólar perfeito também. Tá pessoal. A gente pegou aqui ó. Essa compra aqui. Tá. Parcial alvo. Fez uma venda. Fez uma compra. Parcial. Segurou aqui. Quem não comprou. Podia comprar mais aqui. Alvo aqui. Zerava a posição. Ou segurava aqui ó. Parcial. Alvo. Tá. Ou fazia o pullback. Pullback. Vendeu. Estopou. Vendeu. Vendeu mais. Parcial. Alvo aqui. Acabou. Acabou o trade. Ele pode voltar aqui ainda. Tá. Voltar aqui. Continuar a tendência de alta. Agora já fica ruim. Tá bom. Aprende a operar. Vamos aprender a entender. E todo dia fazer o dinheiro. Aí qualquer projeto fica interessante. Aí qualquer projeto dá grana e tudo mais. Tá. É. Se você tá aprendendo com alguém. Exija pessoal. Que ele mostre resultados pra vocês. Tá. Vocês teriam. Todo dia chega muita gente aqui com um monte de coisa. Um monte de problema. Eu tava no final de semana. Aí assiste o vídeo anterior. Eu tava no final de semana em São Paulo. Galera ali pega o jeito legal. Começa a entender o que a gente fala. A gente operou ali fazendo o mesmo resultado desse. Na frente aí das pessoas. Em frente de 12 pessoas. Tá. Treinamento selecionado nesse caso aí. Mas a gente faz questão de mostrar que isso aqui é assim. Desse jeito. Tem que ter um jeito legal pra você fazer dinheiro. Lógico. Dá pra fazer muito mais que isso. Tá. Dá pra fazer muito mais que isso. Eu me escondo que dá pra fazer muito mais que isso. Tá. Só que assim. Primeiro você não consegue nem fazer o pouco. Não adianta querer forçar muito uma conta pequena. Um entendimento que não vai dar certo. Primeiro você não aguenta nem fazer 10. Nem 15. Imagina você fazer 100. Ou 50. Ou tudo mais. Tá bom pessoal. Então vamos entendendo como é que funciona. Entende o tipo de trader que você é. Não seja o louco do mercado. Tá. Você pode ser o desinformado. Você pode ser o cara que não tem tanta técnica. Mas nunca o louco do mercado. Esse aí é fadado a só jogar dinheiro fora e nunca ganhar. E nunca se disciplinar. É um jogador. É um perdedor. Tá. Um ganha perde. Tá. E na sorte. Às vezes ganha muito. No azar. Perde muito. É um jogador. Tá bom. Sucesso pra vocês. Excelente dia aí. Tamo junto. Deixa o like. Compartilha. Tamo junto. Abraço. E até a próxima. Esse aqui é o Forex. Acompanhando com a galera aí. Ah. Pra entrar no Forex é só entrar no Seja Membros. Estratégia Day Trade. Não Friends Vibes. Estratégia Day Trade. Você acompanha aí. Scout Forex aí do Swing Trade. Tá bom. Abraço. Até a próxima.